E aí, cara, já tinha lutado aqui no Ceará a primeira vez? Já, eu lutei o Copa Meia do Sol e Copa Meia Guarda. E o Terra do Sol? Terra do Sol também, lutei aqui, consegui faturar segunda categoria. Consegui misturar meio do Sol, é. Pô, eu consegui fazer essa misturada toda. Consegui, visto na categoria, campeão do absoluto. Legal. E o nível do pessoal aqui no Ceará é complicadinho também. E o Jiu-Jitsu aqui no Ceará é alto nível, aqui não tem luta fácil não. Vai levar uma medalha de ouro aqui, né? Vai levar uma medalha de ouro aqui é super difícil, todo mundo treina, todo mundo se esforça. Você levou o quê? Um ouro e uma prata, né? O ouro e a prata foi o quê? A prata, infelizmente eu bati na trave na final da categoria e fiquei em segundo. E no absoluto recuperou? E no absoluto eu consegui, passei a noite... Em tese seria mais difícil, né? Em tese seria mais difícil. Você tá destruído de ontem? Tava com alto de cima, baixo já, mas vim de qualquer jeito e consegui manter. Essa que é legal, né? Você superou, né? É, essa aí que é bom. Passei a noite, eu tô conversando com Tiaguinho, Bruno e meu pai, pra mudar a estratégia hoje, consegui ficar sempre com o Paca na frente. Seu pai que tava gritando ali? É, era... É, como é que é? Vibração, não? Como é que é? Bela luta, bela luta. Eu vi ele gritando ali, gritando... É, eu vi, eu vi. Pô, meu pai me dá uma força pra caramba, mas sem ele eu não chegaria nem a doutora. Ele vai acabar morrendo do coração, se ele continuar ali tem que dar um draminho, um negócio pra ele, um draminho não, um remedinho pra ele se acalmar. Daqui a pouco a coroa vai ficar mal do coração e a culpa vai ser de quem? Logo minha. Não, enquanto tu tá ganhando tá bom, né? Se perder, que é o problema. Cara, quer agradecer pro patrocinador? Cara, quero agradecer primeiro a Top Fit, que me ajuda bastante nisso. Certo. A Drogaria Paiva. A Drogaria Paiva, que me ajuda também. A Loca Mix, sempre tá dando a força. E aos meus professores e também a Deus. Tiago Barreto, Bruno Barreto. E o pai, né? Como é que é o nome do seu pai ali? E o Demar, aquele ali, ó. Ah, o Demar, que tava ali ele mesmo, tava lá torcendo. E agradecer ao meu pai, porque sem ele eu acho que eu não saia nem do canto. Falou então, cara. Parabéns aí pela vitória. Paulo Jesus, do The Best Fighters Jiu-Jitsu, aqui no Ginásio da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Brasil.